Bom, e agora a gente vamos falar sobre a possibilidade da privatização dos correios. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro entregou na Câmara Federal uma proposta para privatizar o serviço dos correios. O objetivo, segundo o presidente, é aumentar a qualidade dos serviços postais e ampliar os investimentos aí no setor. Além disso, além de privatizar a empresa, né, o repórter Isael Espíndola, ele conversou, preparou uma reportagem para a gente, ele conversou com os funcionários dos correios, com o representante do sindicato e a gente vai acompanhar agora essa reportagem. A empresa brasileira de correios e telégrafos foi fundada em 1969. A estatal está presente em todos os cantos do país. Para realizar isso, conta com uma mão de obra maciça. São mais de 100 mil funcionários e sua atuação é considerada um serviço essencial à nação. Desde 2020, o presidente da República já demonstrava interesse em privatizar a estatal com o discurso de melhorar os serviços postais, como explica o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Esse projeto que vai dar condições de entrar no processo de privatização para o ano de 2021, A consultoria Accenture, contratada pelo BNDES, também está fazendo o seu trabalho em até 120 dias. Eles vão entregar a consultoria que também será enviada para o Congresso Nacional para estabelecer parâmetros, falar sobre estabelecer regras. Esse projeto trata muito mais sobre princípios do que regras, até porque o Congresso Nacional deve se debruçar em relação a esse tema. E é lá a arena onde serão debatidos todos os requisitos necessários, tratar da universalização das entregas, dos correios, em relação aos funcionários. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu Jair Bolsonaro com a proposta que permite que os serviços postais, exercidos em regime de monopólio pelos correios, sejam realizados pela iniciativa privada, de acordo com o projeto de lei 591 de 2021. O texto foi entregue à Lira pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, que veio à Câmara trazer o projeto. O presidente Jair Bolsonaro não quis se pronunciar sobre a venda das agências postais. Na semana passada, ele teria visitado também a Câmara do Senado e entregue a proposta de privatização da Eletrobras. Para o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, as discussões sobre a privatização das agências dos correios começam nesta semana. Nós recebemos aqui um projeto que trata a capitalização da Eletrobras. Amanhã nós já estaremos em desenvolvimento da Lira, em discussão com os filhos, para a filha e a pálpebra da semana que vem. Hoje recebemos aqui um trabalho feito a várias mãos, em pé dos correios, e daremos o mesmo andamento. As reformas viram com muita tranquilidade. Na próxima semana, presidente, nós estaremos aqui, escalando as comissões temáticas da Casa. Essa Casa funcionará sob a coordenação dos senhores líderes, deputados e deputadas, do sistema índice presencial e remoto, guardando todas as prerrogativas dos parlamentares, mas o distanciamento também, também, para quem trabalha com a qualidade do mundo. Isso vai dar um ótimo, uma boa casa, um debate mais próximo, faz com que as matérias caminhem com mais fluidez. Mas a ideia de privatizar a estatal não agrada o funcionário dos correios no Mato Grosso do Sul. São mais de 1.200 trabalhadores. E, para eles, a privatização irá desatender a população brasileira, principalmente aqueles que moram no interior, onde poderá ocorrer o fechamento de agências. E nós, trabalhadores dos correios, somos contrários ao projeto de lei 591, que rege sobre a privatização dos correios. E o que é privatizar essa empresa? É vender para a iniciativa privada, entregar um patrimônio da população brasileira. Os correios é uma empresa histórica para o nosso país. Uma empresa com 358 anos de história, a única empresa pública presente nos 5.570 municípios do nosso país e que tem uma função social extraordinária, desde fazer o transporte dos livros didáticos para as crianças como o transporte das urnas eletrônicas no processo eleitoral. Então, é uma empresa que tem atendido a população a contento. E quando vemos o discurso de que vamos privatizar porque gera déficit, é um discurso que não cabe para os correios, porque nossa empresa não gera um déficit para a União. Os correios vêm sendo superavitários, inclusive repassando verbas para a União. Então, não há motivos básicos para privatizar, entregar para a iniciativa privada, um patrimônio da população brasileira. Hoje, somos um efetivo de 1.200 trabalhadores em Mato Grosso do Sul, de um total de 90 mil a nível de Brasil. São pais e mães de família que vivem em nossos municípios, que fazem também circular a economia daquele município, que podem vir aí para a fila do desemprego. Por quê? Porque os postos de trabalho dessas famílias também estão colocados em risco. A privatização vai ocasionar o fechamento de muitas unidades nossas no interior. Quem que vai querer estar nos nossos pequenos municípios, onde para a iniciativa privada, que visa cada vez mais o lucro, aquele município não é atrativo, porque não há uma grande receita. Ela não estará lá para atender, assim como hoje temos os Correios. Por isso, nós temos que abraçar essa causa e defender os Correios como empresa pública, defender o que é público. Então, somos contrários à privatização e já encampamos uma grande luta contra a venda dessa empresa, que é um patrimônio da população brasileira. Então, hoje nós estamos aí em contato com parlamentares, com vereadores, em busca de que todos abracem a ideia e a causa que é a manutenção dos Correios como empresa pública.